Então, esse treco aqui é viciante e a gente vai jogar mais dele hoje. Senhoras e senhores, esse daqui é Magic Touch. Nesse jogo aqui, você tem que reproduzir os desenhos que tão nos balões do pessoal que tá caindo. Simples assim. Eles não podem cair no chão direto, você tem que estourar tudo. Parece simples, sim eu sei que parece. Mas é simples? Não. Começou a complicar. Olha isso daqui, véi! Ah! Consegui! Cara, esse jogo você tem que tá mega concentrado. Estourou, estourou! Caramba, véi! Vamos lá, mais um bônus. Me dá o bônus. Me dá o bônus. Me dá o bônus. Me dá o bônus. Opa! Olha isso! Consegui! Mas esse aqui também. Agora complicou o meio de campo. Agora complicou o meio de campo. Agora complicou o meio de campo! Consegui! Caramba, véi! Eu sou demais! Mais um, mais um, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse! Consegui! Não! Eu tinha conseguido o jogo traíra! Eu tava indo bem! Vai chegar no final? Vai ficando impossível, véi! Eu ganhei dinheiro, dá pra eu comprar alguma coisa? Ah, não dá ainda. Daqui a pouco tem uma magia que eu posso desbloquear. Eu preciso de 500. Leon não desiste. Leon vai bater todos os recordes. Vou tentar chegar em 50. Coisa que eu nunca fiz. Aí vai ter alguém que colocar nos comentários assim. Ah, Leon, eu já cheguei em 2500. Não, você não chegou, mentiroso. Tem um bônus agora. Beleza, eu vou pegar esse bônus. Vai ficar tudo feliz e tranquilo aqui na terra do Leon. Eu não sei o que eu tô falando, mas beleza. História de porcaria, história de porcaria. Agora vem o chefão. Agora o chefão. Agora o chefão. Agora o chefão. Agora o chefão. Droga! Chefona. Tá até de óculos. A Nilce apareceu aqui do nada, tá? While Nilce appears. Que que tem a ver chefona e tá de óculos, Nilce? Foi coincidência na hora que você tava chefão, 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 eu tava aqui chegando, entendeu? Cê tava tentando fazer humor de novo, Nilce? Cê tava tentando fazer humor, Nilce? Fala pro meu óculos. Vem daqui. Vamo jogar esse treco, véi. Tá tudo embaçado. Só cheio de marca de dedo no óculos. Não dá pra ver nada. Caramba, vai. Eu consegui 40 de novo nessa última vez. Eu quero chegar em 50. Esse é o objetivo arbitrário que a gente colocou aqui. Aparentemente eu não sei a direção das coisas. Eu tô fazendo errado. 37. Chefão, chefão. Não vem pra cá, Nilce. Não me distrai. Não me distrai. Não, não dá. Não fui eu. Eu não tive nada a ver com isso. Eu tô piorando, Nilce. Eu tô no 39. Eu caí de produção. Cê quer que eu jogue? Não, eu vou. Cê quer que eu entre no vídeo e jogue? Não, Nilce. Cê quer que eu destru... Eu destravei a magia, Nilce, pra parar, tá? Eu tenho a magia agora que trava o tempo, tá? Agora eu vou conseguir 50. Deixa o meu óculos aí, Nilce. Não sai nunca mais. Tô super estiloso. Olha aqui, que cor que é essa? É roxo? É uva. Uva. Uva não é cor, não. Uva é fruta, caramba. Esse povo que vinha inventando cor na dedanha... Vai jogar stop com a galera. Chega... Cocu, não tem. Não, não é uva. Tá, eu tô com óculos uva, aparentemente. Cinquentinha do Leon aí, ó. Cinquentinha do Leon. Ótimo. Agora eu tenho o treco de travar o tempo. Eu tenho o treco de travar o tempo. Deixa ficar complicado que eu vou usar o treco de travar o tempo. Trava o tempo! Ele não funcionou o treco de travar o tempo! Trava o tempo! Caramba! Travou, 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 travou. Yeee. Eu tenho que fazer o movimentazinho, ó. Mas agora que eu passei pela parte mais difícil, não adianta mais, né? Não adianta muito, não, né? Ó o chefão! 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 Consegui. Beleza, beleza. Passei. Trava, trava, trava! Por favor, magia funciona. A magia não funcionou. Quê que é? Eu fiz o raio do redemoinho, tá? Eu tô muito estiloso com esse óculos aqui. Muito obrigado. Eu sei. Cara, nós tamo muito bem. Vamo lá, pegar um bônus agora. Me dá dinheiro. Me dá dinheiro. eu quero destravar magia porcaria e esse cara como é que é essa mesmo é essa chefão 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 não é muito difícil eu não quero jogar para dar as bem notamental além da nilce também atrapalhando agora eu ia falar que eu tenho que deixar ele no modo avião para não aparecer propaganda eu não sei o que deu nela hoje eu peço desculpa e agora vou tirar esse óculos que eu tô notando que tá ridículo eu achei fashion fashion usuário é vou lá nilce eu destravi um mago eu posso comprar um mago diferente de 500 eu vou comprar absolutamente não eu quero juntar para magia mas 50 que a gente quer 50 que a gente vai conseguir zv caro não veio chefão droga minha boca grande porque que eu fui falar disso agora como é que eu faço isso é impossível será que se eu comprar um mago novo ele é melhor que o que eu tenho agora ele é mais feio pelo menos que já é alguma coisa aqui está fazendo 200 graus que a gente está no meio do verão e o apartamento aqui no canadá é feito para manter a parte de dentro quente ea de fora fria não não vocês entenderam que eu quero falar então no verão fica tipo super quente essa porcaria chefão agora é ele agora é ele agora é ele agora é ele passei 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 outro outro porque outro eu já tinha passado não é justo isso cara consegui 40 mais um porque para de vir esses caras véi aí e aí e aí sem mim o leão não consegue jogar entendeu eu falei leão não vou gravar vídeo mas hoje eu vou vamos lá você quer tentar vai não não dá não nilce você tá achando que você consegue assim que é fácil que não é simples nilce isso daqui é igual a vida vida não é simples a vida difícil e agora 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 quero ver não nilce está indo bem e e olha que eu peguei assim que você está fazendo nilce tem que estourar como é que estoura não não estou o balão em cima dele desenhado nilce que você está fazendo mulher eu não sei você ficou fazendo ponto de interrogação é porque tinha uma interrogação me confundi tchau foi um prazer agora que eu estou sozinho de novo abandonado aqui morrendo de calor cara não é possível isso daqui não é para a gente humana não isso daqui é para gente alguém parabéns li ou você não brilhou cara você não brilha ou concentração total events audio o óculos o óculos é macete ta todo sujo vamos lá brasil vamos lá brasil é agora então o chefão ali a gente vai fazer isso vai tomar todo o tempo do mundo beleza agora eu vou fazer isso daqui se eu vou conseguir isso aqui também naquele outro porcaria está vindo ali beleza tem 40 conseguimos chegar no 40 Ele podia me dar outra magia! Yeah! 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 Ah! 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 Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Qual que é o desenho desse? Qual que é o desenho desse? Estoura, vagabundo! 47! Não me mata agora! Tá caindo um bicho diferente! Tá caindo um bicho diferente! O que que ele faz? Eu não sei! Eu não sei! Eu consegui 50! Eu consegui! 50! Nilce, vem reconhecer meu mérito, por favor. Obrigado pelas palavras! Então é isso galera! Esse foi o Magic Touch aqui pra vocês! Vejam quantos vocês conseguem fazer! Provavelmente mais que eu! Mas se você curtiu esse vídeo Não deixe de largar o seu joinha aí embaixo! Tapa no dedão! Porque é muito importante! Não saia sem avaliar esse vídeo! Se inscreva no canal se você não tá inscrito ainda! Eu acho que eu vejo você na próxima! Tchau! E agora eu tô derretendo!